DJ Amaury, confundindo a concorrência Oh, mulher de vaqueiro Amor tatuagem que ficou em mim, não sai, te amo demais Amor tatuagem fica sem você, não dá mais Eu ainda sinto esse cheiro aqui na cama Que me faz lembrar das vozes de amor e tudo que a gente passou Momentos felizes que juntos passamos Isso nunca vai sair da minha mente Lembro seu sorriso, me pego chorando Nasci pra te amar e vou morrer te amando Amor tatuagem que ficou em mim, não sai, te amo demais Amor tatuagem fica sem você, não dá mais Amor tatuagem que ficou em mim, não sai, te amo demais Amor tatuagem fica sem você, não dá mais Eu ainda sinto esse cheiro aqui na cama Que me faz lembrar das vozes de amor e tudo que a gente passou Momentos felizes que juntos passamos Isso nunca vai sair da minha mente Lembro seu sorriso, me pego chorando Nasci pra te amar e vou morrer te amando Amor tatuagem que ficou em mim, não sai, te amo demais Amor tatuagem fica sem você, não dá mais Amor tatuagem fica sem você, não dá mais Amor tatuagem que ficou em mim, não sai, te amo demais Amor tatuagem fica sem você, não dá mais Amor tatuagem que ficou em mim, não sai, te amo demais Amor tatuagem fica sem você, não dá mais Amor tatuagem fica sem você, não dá mais Amor tatuagem fica sem você, não dá mais